E aí programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que eu fiz para sair do zero como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto. Então se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir e espero que possa te inspirar. Vejo você lá! Aqui, o que você acha do Node.js? Node.js, gente, é mais uma ferramenta, ferramenta hoje que está bastante em hype, né? Ou seja, tem bastante gente utilizando o Node.js. Eu já uso o Node.js, gente, há pelo menos, eu digo aí, pelo menos uns seis anos ou mais. É, seis anos ou mais, tá? Eu lembro que eu trabalhava no Editor Abril, quando eu comecei a aprender o Node.js, uma das primeiras versões. Comecei a gravar várias aulas de Node.js no canal do YouTube. Então, se vocês olharem ali no meu canal do YouTube, você tem uma playlist muito grande, tem mais de 100 aulas de JavaScript e Node.js aberto para vocês de forma gratuita. Então, assim, o Node.js é uma ferramenta muito boa, né? Mas é uma ferramenta de script, tá? Então, você tem duas linhas que você vai seguir no momento que você for desenvolver um software. Você tem a linha ali... Não, eu diria que três linhas, né? Você tem a linha que você pode trabalhar com programação funcional, né? Até o Node você consegue fazer algumas coisas assim. Você tem a linha das programações feitas com orientação a objetos, né? Você conseguiria usar o próprio Node, o C Sharp, o Java e tudo mais. Você tem a linha da linguagem de script, que aí inclui também o Node.js, o Ruby, o Python, o PHP e outras. E você tem a linha das linguagens estáticas, ou seja, as linguagens que são pré-compiladas, como Java e C Sharp, tá bom? Então, dependendo do caso, se você quer uma maior velocidade, eu recomendaria você também aprender C Sharp e Java. Agora, se você quer uma melhor velocidade de entrega de valor, aí Ruby, Python, Node, PHP, são algumas linguagens que você consegue entregar mais valor por ser dinâmica, né? Então, você não precisa de uma grande IDS, não precisa de um bom computador, né? Um computador mediano ali, você consegue programar. Então, é uma linguagem muito boa, né? Tem bastante demanda. Digo que tem muito profissional. Eu tenho receio do Node.js pelo fato de ter muita gente só aprendendo o Node.js, né? Então, quando tem muita gente aprendendo só uma tecnologia, eu já fico ligeiro. Por quê, gente? Houve uma época que todo mundo só queria saber do PHP, né? PHP pra lá, PHP pra cá, bem no início ali do WordPress. O que aconteceu? Aconteceu uma porrada de gente foi trabalhar com PHP e aí aconteceu o que acontece naturalmente, lei da oferta e da demanda. Ou seja, tinha muito profissional pra pouca demanda. E aí, o valor que se pagava pra alguns programadores em PHP foi um pouco mais baixo do que programadores Ruby, programadores C Sharp, etc. Então, alguns programadores PHP começaram a reclamar que estavam recebendo muito pouco em algumas agências, né? E ainda reclamam. Então, eu tenho receio que o Node possa acontecer alguma coisa, né? Tem muito framework, muita coisa pronta e etc. Que faz com que o valor do programador também caia, tá? Então, pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Então, não estou falando aqui que é um fato, tá? Estou dizendo que é uma preocupação porque a lei da oferta e da demanda, ela não falha, tá? Se você tem muito profissional por pouca vaga, né? Você acaba recebendo menos dinheiro. Agora, se você tem pouco profissional pra muita vaga, você acaba recebendo mais dinheiro, tá bom? Não é à toa que tem gente ganhando aí salário de 12, 13, 14 mil trabalhando com Ruby também, porque acabou de... Abaixou bastante a adesão de novos profissionais com Ruby e aumentou a quantidade de vaga. Então, não está tendo profissional o suficiente. A mesma coisa pra alguns setores em Java, a mesma coisa pra alguns setores em C Sharp, né? E por outro lado, eu ouvi falar que alguns programadores em React acabaram perdendo seus empregos após, no finalzinho da pandemia, porque tinha muita gente que mexia com aquilo. Então, assim, é o que eu ouvi falar no meu ciclo, né? Então, não posso dizer se é uma realidade. Então, é só uma opinião, tá? Uma mera opinião. Aí faz você, obviamente, estudar, ir atrás e olhar, tá? Mas o Node.js é uma excelente linguagem e eu utilizo aqui nos meus projetos. Inclusive, vou usar hoje na aplicação que eu vou... Que eu estou construindo com o pessoal dentro da minha comunidade, tá bom? Então, hoje mesmo, eu vou estar mexendo com o Node.js. Fazendo ali, usando ele com Ionic, né? O JavaScript mesmo. E algumas funções em Node pra fazer compilação e tudo mais. Então, o Node é uma excelente ferramenta, assim como todas as outras. Aí você que tem que escolher o mercado que você quer trabalhar, tá bom? Eu digo que toda vez que você vai escolher uma linguagem, pra que você possa ser mais assertivo, o que você deve fazer? Você deve mapear a empresa que você gostaria de trabalhar. Mapeando aquela empresa que você gostaria de trabalhar, você estuda a tecnologia daquela empresa. Assim, você vai ser mais assertivo e não vai ficar ouvindo opinião de um, opinião de outro, opinião de outro, que às vezes não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Então, essa é a minha opinião com relação ao Node. Então, essa é a minha opinião com relação ao Node.js. ele já tá afirma, gente, каналada, e senão ali, também temão tempo todo o alto. E aí, olha aí, o miles do céu da cidade. Então, você podeположir também, E aí?